Olá moçada pescadora, estou aqui para ter uma conversa muito séria com você hoje. Eu quero falar mais do que a isca, você aprender a fazer uma isca, é te falar de ecologia. Existem umas coisas que a gente faz na vida que só quando a gente vê o resultado disso na natureza, é que a gente começa a entender os erros que fez. Então como você sabe, eu sou favorável a reciclar coisas. Antes de jogar fora alguma coisa, eu sempre penso, será que eu não dou um segundo uso para isso? Hoje eu quero falar para você, ó, disso aqui. Toda vez que você compra a feira, vai comprar ovo na feira, comprar qualquer coisa que precisa de amarração, vem esses fitilhos de plástico, né? Olha, isso aqui na natureza, você pode imaginar o estrago? É inacreditável a destruição disso aqui. Se você vê o estrago que isso aqui faz no estômago das aves, a ave vê isso aqui como uma coisa de comer, um pedacinho disso aqui, ela tenta comer, a tartaruga, golfinho e outros peixes. Vou te mostrar aqui umas imagens que a gente encontra no estômago de aves mortas. Dá uma olhada aí. Antigamente, a gente comprava qualquer coisa que a gente comprava... Antigamente, falar de antigamente foi uma coisa lá muito longe, né? Há algum tempo atrás, né? Os armazéns do interior, tudo que a gente comprava, o comerciante amarrava com um grande carinho, um barbante, né? A gente via o barbante, tá? Aquelas abelidões... Eu lembro lá em Sabino, eu lembro na Casa Estrela, né? Nossa! Lá muito... A família Eide. Família Eide que estiver me assistindo aí. Muito obrigado pelo carinho. A gente continua amigo até hoje, né? Então você via, você comprava qualquer coisa ali, eles amarravam com aquele papel. Papel craft, né? E amarrava com barbante. Hoje não, hoje tudo é plástico, tudo é plástico. Então, pra falar pra você como é que você usa isso aqui, vou te dar uma dica. Pra você não jogar na natureza. Antes de jogar, opa, o Betinho falou que dá pra usar esse negócio. Então, existem vários usos. Eu uso isso aqui pra amarrar lixo, eu uso pra fazer isca, eu uso pra um tantão de possibilidades, tá? Isso aqui vai até no meu material de pesca, pra amarrar coisas, varas, um monte de utilidades. Mas o importante é que você não jogue na natureza. E ó, a criançada, fica atenta. Vocês aí é que são os campeões disso aí. Vocês estão sempre me surpreendendo e surpreendendo os papais de vocês também, tá? Então, ó, pus um anzol aqui. Número 1. Peguei um arame de cobre. Um arame de cobre, eu vendo na minha loja os carretéis, tem várias bitolas disso aqui, mas você pode tirar de reator. Tem um monte de fio que você vai jogar fora, abre o fio, tira o arame de cobre que dá pra usar. Eu, no meu caso, eu comercializo isso aqui na loja, tem inclusive de cores, cobres coloridos, né? Então eu cortei um pedacinho, amarrei aqui que eu vou fazer um reforço depois. Esse aqui, por exemplo, ele é mais grosso. Eu não recomendo usar ele muito grosso assim. É melhor você fazer assim, ó. Divide ele em um pedacinho que você quer e faz assim, ó. Fica mais delicado, tá? Então, esse já dá pra usar. Desse jeito. E o outro, que já vem, ele é bem mais fininho. O comerciante mais pão duro, mais consciente, já usa o mais fininho. Então eu vou fazer com esse aqui que nós dividimos, ó. Já fiz uma base de linha vermelha. Amarrei meu arame de cobre. Vou amarrar uma pontinha desse fitilho. Levei lá pra perto do olho do anzol e vou enrolar. Olha esse truque na hora de enrolar, ó. Você apertou uma vez, passa a próxima. Você não precisa ficar passando direto. Você faz assim, ó. Põe o dedo aqui, ó. Pra apoiar. E faz o próximo, ó. Tudo que você fizer, esse seu dedo aqui tá segurando. Aí não desenrola. Gostou da dica, ó? Aqui, depois de 10 mil streamers, a gente começa a ficar mais preguiçoso, né? Olha só que dica legal. Opa! Mesmo que fique meio irregular, depois você finaliza, ó. Como eu tô com fio vermelho aqui. Ah, falei em fio vermelho. Tô testando o material aqui, ó. Nós estamos testando o material pras bobinas, ó. De resina. Tá combinando tudo aqui, tá bonitinho. Vermelho, ó. Então, na hora que eu for aparar, um truque também pra você. Vira a morsa. Se a sua morsa for giratória, melhor ainda. Porque aí você corta o material e não corta o seu fio de atar. Lá atrás ficou o nosso arame. A gente faz um acabamento aqui, ó. Dá bastante voltas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode até fazer mais se você quiser. Se você fez 8, aí você vai dar umas 3 ou 4 pra voltar aqui, ó. Viu? Que legal. Aí vai fazendo as costelinhas. Põe o dedo. Você tá reforçando. Quando você for pescar traíra, piranha. Aí não vai detonar a sua isca. Não vai tirar esse fitilho daqui, né. Dá mais resistência, além de dar um pouquinho mais de peso na isca. Então chegamos lá perto do olho do ozolo. A gente amarra. Aí muita gente fala em inglês que as tesouras cegam muito fácil. As pessoas ficam cortando arame com a tesoura. Não é pra isso. Se você quer cortar arame, deixa uma tesoura só pra isso. Eu gosto de usar um alicate, por exemplo. Pega um alicate, ó. Pra cortar arame é com alicate. Ou se quiser usar tesoura, deixa uma tesoura só pra cortes mais rústicos. Então, esse é um streamer também depreguiçoso. Você vai pegar esse material. Eu vendo ele em torno de 25 centímetros de comprimento. Não dá pra você querer usar ele compridão. Você pode dividir esse tufo em três ou em dois. Então fazer assim, fazer em dois. Pra você ver que depois... Esse truque aqui, ele não precisa ser desalinhado. Toda vez que eu faço um streamer, eu desalinho. Esse é pra ser mais preguiçoso ainda. Essa é uma isca no estilo Mickey Finn. Tá? É um estilo de iscas aí bem tradicionais. Muito antigo já. Já vem desde 1930. Então, amarrei pela metade. Olha só. Amarrei a metade. E a outra metade eu vou dobrar agora. Sempre por cima. Não deixe o material girar na haste do anzol. Tá vendo? Ele ficou por cima. E dá o acabamento aqui. E aí você vai me perguntar se... Pô, mas tá faltando brilho nessa isca, né? Claro que tá. Vamos pegar um brilhinho. Esse se chama Glimmer Flash. Meia dúzia de fios. Não precisa muito, não. Porque na hora que você cortar, ó. Você já deixou um tantão aqui, ó. Aí põe por cima. Na metade. Olha que legal. Você vai falar que isso aqui é difícil. É muito simples. Então fica por cima. Claro que você pode fazer na sua com o dorso colorido. De um outro brilho. Existem brilhos aí multicor, né? Pra dar um acabamento mais bonito. Ó. Como aparar isso aqui agora reto? Se a sua haste do anzol tem dois centímetros. Você passa a metade do anzol. Pronto. Simples de tudo. Aí pra dar uma valorizada nisso aqui, dá pra fazer uma gargantinha, ó. Você pega um cabelo sintético. Esse aqui eu chamo de rosa choque. Pega um fiapo dele pra não jogar fora. Você corta no meio. Corta de novo. E amarra por baixo. Depois você apara, ó. Girei a minha morsa. Só por baixo. É uma gargantinha. Dobrei. Eu vou cortar o excesso. Eu não quero deixar isso aqui compridão. Ou você pode deixar o seu aí compridão do jeito que você quiser. Mas o meu objetivo aqui é uma gargantinha só. Aí se você falar que isso aqui é difícil, eu vou rogar uma praga em você pra você nunca mais pegar peixe. Faz os nós. E aqui basta, depois dessas laçadas, você passar cola. É muito simples, né? Simples de tudo. Não tem nenhum grande arroubo de dificuldade aqui, né? Até uma esquinha prática. Dá pra você pescar tucunaré, roubalo, traíra. Tem um monte de utilidades aqui. E fácil de ser feita, né? Pode te mostrar aqui. Todas essas iscas que eu tô compartilhando com você, eu tô colocando lá no meu canal, Betinho Oliveira Oficial. E se você gostou, dá um joinha aí, dá um clique, mostra pros amigos, compartilha. E vamos participar da conservação da natureza. Não joga culpa nos outros. Você também é culpado. E você é responsável pela natureza da limpinha, tá bom? Então não jogue coisas na natureza. Recicle. Abração pra você. Tchau, tchau.